E também essa mostra na Mocoquinha, com mais um encontro de Mulher de Reis, sempre promovido pelos amigos Carlinhos Galocego e Guiaba, com a ajuda da comunidade. E estamos aqui para a abertura desse evento. É isso aí gente, vocês aí quem fala assim, meu irmão fala demais, fala demais, é a cuia de me toma. Eu falo necessário, e agora enquanto não tem ninguém cantando, só me calma, perdoando silêncio quem não tem. Segura moçada, aquela calorosa salva de palma para o Serafim e seus companheiros. Segura moçada, vamos aplaudindo aí, que essa é a última companhia de hoje. Vamos lá. Essa é a última companhia de hoje. Depois, na voz de preparando, meu amigo e companheiro champion, o seu pão gato ajeitado para mostrar para o povo, o que que é um pão gato. O que é um pão gato? 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 Oh, yeah My love is nowhere full but long Oh, yeah Amém. 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 Um abraço pra vocês. Nós te vivamos, mas nem no fim, eu sei. Uma trepa, trepa lá, mas dá no fim, eu sei. Vai assim, meu. E aí, Zezinho? Cadê o que dão? É isso, Zezinho? Vamo, Zezinho? Siga aqui, João Ramas. Siga aqui. O que é isso? Vai fazer e vai pegar, Zezinho. Isso aqui faz. É legal de ciência. É isso, Zezinho? Olha a gente. A paz, a paz, a paz e a paz. A paz, a paz e a paz. É isso, Zezinho? Amém. 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 Muito obrigado, se Deus quiser estaremos. Se Deus quiser, obrigado. Valdir, o grande embaixador, filho do João Mássimo, que é uma tradição. O que você acha dessa festa que está acontecendo no Bocó? Como eu sou embaixador muito é, nós temos muito baixão, muitos anos, bem na platina, com a César Costa, né? Mas graças a Deus foi o melhor evento que teve, que a nossa cultura brasileira pode acabar. E está acabando, resta pouco, mas graças a Deus está bom. É a melhor festa que teve, que o Bocó, que vai ter também a bota lá na Pagô, se Deus quiser, né? Nós vamos lá também, festejar, tudo, né? Para sem medo. Porque se acabar mais, não é para tudo, né, João? O pessoal vai ver bem, né? Levo o nosso abraço ao Dr. João Mássimo e a toda a sua família. Levo o nome da Compreendiação do Líder de Primavera, o meu amigo João Amália, o meu pai, para todos. Vai ter a nossa união, graças a Deus, o seu satélite está no nosso coração. Então nunca vai acabar, para ter certeza que o Mocoque não vai acabar. Muito obrigado. Obrigado, João. Agradeço a Deus. O vereador é o Brasilino, representante São Benedito das Areias de todo o município do Mocoque. Brasilino, o senhor que gosta da sertanejo, rodeio, viola, colher de reino. O que o senhor acha desse evento sendo realizado aqui na Mocoque? O vereador brasileiro, além de vereador, é o vice-presidente da Câmara Municipal. E eu tenho feito um trabalho da região lá de Milagres. Eu tenho um encontro muito racil, você fez muito trabalho lá na Cultura, Brasil e Reino. Graças a Deus, você está trabalhando nessa área, eu fiz muito trabalho lá, fui vereador de lá, graças a Deus que ajuda os Três Reis Santos, desse povo maravilhoso de uma forma de São Benedito, vim para São Benedito e elegei, graças a Deus, que ganhei as eleições e estou aí para trabalhar para todo mundo, se Deus quiser, vamos continuar a gente. Brasileiro, que Nossa Senhora Aparecida dos Três Santos abençoe o senhor, o seu conversa, a sua família e que possamos contar sempre com o seu apoio, a sua participação em todos os eventos da cidade de Mopoca e do município. Com certeza, pode contar, todo mundo que eu vou fazer, estarei de fora dos amigos para receber tudo na ajuda que foi o princípio de São Benedito e o senhor. São Benedito e o senhor. Muita coisa antiga e simples e bonita, do Lazinho Gardiano e dos velhos embaixadores. Eu estou certo com isso? Muito certo. Eu, na Filho de Reis, eu gosto de poregar a humildade, a simplicidade do povo, eu trago mesmo a tradição lá do fundo mesmo, eu gosto, eu aprendi daquele jeito e acho que vou conseguir levar o meu jeito até o fim mesmo. Além de tudo que você falou, ainda tem a fé. A gente percebe que a fé em São Benedito é muito grande no seu coração. A fé é indiscutível. Isso aí é independente de tudo, eu tenho fé mesmo em São Benedito e sempre me ajudou. Tem milagre que a gente não pode falar, sair falando, talvez ninguém nem acredita, mas eu já fui muito, muito, muito atendido, meu Santo Rei já me defendeu de muitas coisas ruins. Então, eu tenho mais a agradecer mesmo, eu vou até ouvir, porque eu gosto muito de Deus, pra mim é tudo. Alessi, eu sei que eu tenho muito milagre, adoro aquele povo, como adoro toda a região que mete com o dia de reino, mas milagre, você e o Carneirinho, eles são um raço muito forte lá e até hoje vocês são muito queridos e vão ser eternamente queridos, milagre. Que emoção você sente com isso? Estou em milagre e eu me sinto em casa, pra falar a verdade. Lá nós não deixamos fama, essas coisas, porque nós somos bons, não. É humildade, o povo lá também é simples, foi com o nosso jeito e eu me identifico muito com o povo lá. Gosto muito daquele povo, então quer dizer, quando eu estou em milagre a emoção me dobra mesmo, mas dobra mesmo, porque o povo lá traz nós, trata nós muito bem, eu, o Carneirinho, você também, por exemplo, teve lá com nós, você viu o povo, trata nós. Então, como que vai falar do povo aqui? O povo pra nós é ótimo, então eu tenho saudade de lá, sempre que eu posso, eu estou lá de lá. E a homenagem que você recebeu hoje aqui? Hoje aqui nós temos mesmo uma pequena ajuda aí pra Associação de Reis aí, porque a Bina que está promovendo esse encontro aí, então foi surpreendente. Tinha uma imagem da Nossa Senhora aparecida ali no altar, fui chamado lá, graças a Deus eu fui premiado com o presente da Nossa Senhora e hoje ela já está lá na minha casa e espero que a benção dela vai me abençoar até o resto da minha vida, se Deus quiser. Patrícia, parabéns, nós também da Real Vídeo e companheiros de guarda que homenageamos pela pessoa que você é, pela humildade, pela fé e portanto que você tem ajudado a Associação de Reis, Hemofoca e região. Eu que agradeço, né, João? Enquanto o Santuém está dando aí vida e saúde pra nós não pudermos estar ajudando, nós vamos ajudar. Enquanto nós não pudermos ajudar materialmente, nós vamos estar lá pessoalmente, né, dando aquele apoio, aquele esforço lá pra ajudar também. Então eu que agradeço a todo mundo, agradeço a Deus, primeiramente, que se não fosse Deus, nós não dava aqui, né. Parabéns, um abraço, obrigado, um bom abraço. Estou ao lado do Carmo Poco, uma pessoa coprórica, histórica, por ser um dos foliões mais velhos da cidade de Mococa, ainda vive entre nós e que boa vida se vive, bastante longe. Carmo, o que diria, qual as considerações sobre este evento aqui da Mocoquinha, promovido pelo guiavo e do Carlinhos? João, este evento pra mim é a maior história que a gente se encontra aqui na cidade de Mococa, nesse alto da Mocoquinha. Aqui a gente se encontra com todos os amigos, relembra-se dos velhos passados, todas as coisas que acontecem durante a jornada do mês, hoje será recordado, né, com todos os amigos. A gente só tem que agradecer a vocês que têm essa capacidade pra fazer esse evento maravilhoso em nome dos territórios. irmãos, precisamos de... João, Deus que eu me entendo, eu creio que faz anos de seis anos, e hoje eu estou com 66 anos, sempre acompanhando essa sagrada vontade. A gente tem bastante saúde e paz para o Senhor, para continuar, muito, muito, muito. Eu agradeço no coração, não só pra mim, como pra todos nós, que são devotos, que são dois. Muito obrigado. Obrigado. Olá, meu. Eu disse também. Grande amigo, grande devoção dos reis, ministro da Eucaristia. Capitão, o senhor acha desse evento que está acontecendo hoje na Mocoquinha? O quarto encontro dos Reis. João, e o William? Eu só tenho uma palavra pra assar pra vocês. Essa festa é a maravilha que Jesus tem concedido Por isso, recebimos o convite dos nossos amigos Quem foi que enviou Para lá e me encantar aqui E louvou o nosso Santo Deus que é o nosso Santo Deus Por isso, eu estou aqui do lado de vocês Que são meus amigos, devoto do Santo Deus Dando essas palavras Que Jesus abençoe eu, abençoe minha companhia Abençoe todas as companhias e também abençoe vocês E dá uma tarde linda daqueles que vão cantar Cantar com amor no sagrado Santo Deus Isso aí, o capitão que Deus abençoe o Senhor Continue com saúde, com a folia de reis Os devotos do Santo Rei da cidade de Mocó Então, Jesus diz amém Nossa Senhora cobre nós com o Senhor Santo Márcio Eu já deixo a palavra para você Nós vamos fazer um almoço no dia 15 de setembro Se Jesus permitisse Então, conto com a presença sua lá O William já é lá de casa Então, eu conto com a sua presença Você ia almoçar lá com nós Mas tem mais alguma palavra? Em louvor de Jesus, nós temos lá com o Senhor Jesus abençoe você Você tem uma caminhada sagrada daqui para frente Tchau, Jesus te abençoe Amém, a paz em Jesus Amém Ele está na vida combinando com a escola Estou ao lado do Genésio Pereira Bueno Conhecido por toda a região aí como Genésio do IP Genésio, isso é de parque? De parque? Trinta e dois Trinta e dois O senhor lembra do dia, claro A sua direita saia, né? Algumas Não precisa, não precisa da minha terra E é uma dos coentos A turma nossa, meu pai e a família E aqui, irmão, nós vamos embora Terzote Os coentos de que cidade que era? De Monte Pelo Monte Pelo, Vila Gerais Nós tivemos domingo lá gravando uma grande festa Adoro o Monte Pelo Fico feliz saber que o senhor é de lá Sobre o Monte Pelo Amém, poema Estivemos lá domingo E hoje o senhor está com o Verzotti Hoje o senhor está com o Verzotti Com a companhia do Verzotti Os devotos são também Eu e a família E é inclusive que esse ano Já estou me preparando um reto Que é o único que sobrou da turma Parece que tem a vontade de ser Que Deus abençoe ele E ele terá um grande professor que é o senhor E uma jornada divina pela frente Estou preparando esse neto Para passar tudo o que eu fiz para ele Menos aquela Laçar a baixão E ficar a baixão Também, também Aquela Laçar a peito E a maçã Está em cima dos formiguinhos Porque... Um abraço, neto Um prazer imenso É ver o senhor e sua família Obrigado, João Obrigado, William Deus que conserve vocês Amém Que é o senhor e sua família Que é um homem que toda a vida lutou Pelo frocório Pelo turismo Tá com túnel de motó Mas não deram valor E eu gostaria que vocês dessem Uma salva de palmas Para esse homem Esse homem merece Essa salva de palmas E eu quero Passar Para ele Fazer essa Entrega desse certificado É uma coisa simples Sarapim Mas é dado de coração Em nome dos três reis santos Hoje vai entregar para você Esse Fabuloso certificado Pelas mãos de um pai Uma salva de palmas Para ele Eu hoje agradeço O João Ramalho Parabéns Inclusive quando eu comecei Vestido e bastão Eu comecei com ele Ele teve a lembrar Afinal de Romer Xó Que é da minha gente Que eu não posso esquecer Comecei pequeno com ele E fui tocando A pensão que Deus me deu A viola foi comandando O anjo feito Quando tocou a corneta no céu Todo mundo emocionou Para que a viola faça Obrigado João Ramalho Deus abençoe A família Que eu adicionar As crianças A pessoa família interna Deixe um abraço aqui Com o embaixador De Serafina E talvez volto Na próxima Se Deus quiser E talvez não está Na colabitória Aqui de 5 de agosto Também Então o convite Chegando lá Mas Deus abençoe vocês E obrigado Agora eu vou lá Para o almoço Falar com as cozinheiras Isso daí Agradecendo as mãos lindas Que fez As almoço Até toda Muita gente Sofrendo a caridade Do fogo Para se queimar Nas mãos Para cuidar Da geração Que Deus deixou Falar com as cozinheiras E eu E meus amigos Cantadores Vamos embora gente Eu quero agradecer Por este momento E parabenizar O Maurinho Parabenizar o Gado Cego Permito chamar assim O Kiabim E todas as pessoas Que ajudam Neste evento Que já está no quarto evento Quarto encontro Eu realmente Há muitos anos atrás Comecei Com um grupo de amigos Os primeiros encontros De Rio de Reis E Mococca Fui até o treito O décimo terceiro Aí surgiu a semana Do folclore Está continuando Continuando Com mais Dez ou treze anos Eu parabenizo eles Mas tudo tem Um mistério na vida Tudo é por Deus Hoje eu estou fazendo Um trabalho De resgate Da cultura popular Do folclore Estive de manhã Na Romaria de Santana Maravilhosa Em Bar de Grande No encontro Fui de Reis Em Casa Branca E estou aqui No encerramento Com chave de ouro Com o Carlinho O pessoal da Mocoquinha Sarafim Que ainda tem o termo De Congo aí Então Deus me deu Outro caminho Para seguir E estou junto Com todos aí Resgatando E preservando A cultura popular Através da Real Vídeo Através do Facebook Real Vídeo Através da internet Parabéns Carlinho Parlinga Parabéns Carlos Cego Parabéns ao Keab E todos que promovem Essa festa E todos que ajudaram E participaram Parabéns Viva Santos Reis Viva Obrigado João Amado Obrigado João Amado Por sua presença A presença de todos Que paz é rezar É isso aí Desculpada gente De vocês que estão tendo Do nosso amigo Campeando É da terceira geração Essa criancinha aqui Olha o pé Dessa criança gente Eu estou mentindo Olha aqui É um O sapatinho Eu não sei Quanto custa Vem poder Colaborar Obrigado 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 Todo mundo Obrigado Vem poder Colaborar É isso que o povo precisa É do povo brasileiro Que a gente A gente A gente Não precisa Esse pessoal O cara vai Agradeço Agradeço De coração De coração Gente Boa Obrigado Obrigado Tchau Nele É É Proclama Que problema Isso valeu É Não É Tinho Em É Gente Você A員 Tchau Valeu Não ambling Inter Sou lá do Mazaropi e do Polo Careca. Polo Careca, paixão de uma jornada, longas viagens na doleite. O que você acha dessa festa da doleite já no quarto ano aqui no Poquim? Fica bonito entre nós, que é recorde do folclore. Muitas tradições nossas que foram perdidas para trás, eles estão tentando resgatar essa tradição. Eu fico feliz e fico feliz em poder participar e ajudar todo mundo. Espero que todos entre nós, que somos devotos para vocês, poder ajudar para permanecer entre nós no Poquim, da Companhia de Direito do Mocó. Não existe rivalidade, mas existe irmandade entre todos nós. Após essa palavra aí, não me pergunta mais, realmente, que somos irmandade e devemos continuar sendo irmandade. Parabéns você pelo grande Paivateu que é. Saúde e paz, que você continue muitos e muitos anos na farda com o guarda de Santos Reis. Amém. Para vocês, eu dou meus parabéns. A família do Samalho, o amigo Ilha, a Zaropi, que é um grande poliante que fez há muitos anos. A gente está na jornada, a parabeniza a todos vocês, que Deus mantenha a fé de vocês, para que possa sempre rever esse evento em sua conta. E não rever rivalidade, sim, a irmandade. A irmandade está entre nós aqui, com a própria da Companhia do Laurico, você que é com a irmã do Laurico, do Guardinha, e nosso amigo Rílio, que esse ano deixa o versório para a companhia do Guardinha. E isso é um sinal de amizade, não de igualdade. Que Deus abençoe a todos. Amém. A Zaropi... Olha, pelo qual acompanho, há mais de 35 anos, e tudo, mas nós vivemos naquele tempo, que vinha a vida companhia, você tomando contas, fazendo a coisa tudo bonita. E foi o que você parou, mas você tem aquela lá da Santa Luzia, quando eles fizeram lá na praça, lá, né? Nem água, quando eles chegavam para lavar a mão lá, não tinha. A gente sai para fora, eles vêm comprando a gente. Aqui tem de tudo, mas vai lá, não tem nem água para lavar a mão. Agora eles passaram a Santa Luzia, cruzaram banheiro e tudo. Mas antigamente, depois que você saiu, nem água para lavar a mão lá, não tinha. Pois é, o Patricio assistiu a acampada, ele veio lá, ele vai estar ajudando e vai ajudar agora para frente, vai melhorar, infelizmente, ouve sim. Isso mesmo, chegou o Patricio para ajudar, eu creio que vai, porque ele é uma coisa que ele vai tudo com pé e de função. Não pode acabar com melhorar, nem nada, não põe ninguém para trás. E a maior equipe é assim, acho que só isso que deve fazer. E quem sabe, quem reforçou, lutou para fazer, eles acham que não merecem. Ok, Lanzaro, muito obrigado por você. Parabéns pelo curião e o devoto que você é. Obrigado, homem. Devia que você pode dar para nós também, para nós a nossa coisa. Ok, obrigado. Olá, Tocardo, aqui dentro. Grande amigo, companheiro de banho de reis, que tem feito esse encontro aqui na Pocoquim, quase o encontro ele, o João Carlos da Silva, que é o que há, com a ajuda da comunidade. O encontro hoje foi perfeito. Vem, cara. Graças a Deus, esse encontro ainda teve melhor do que os outros. Teve melhor do que os outros, porque, para começar, nós não tivemos o palco completo. Nós fazemos todo ano, esse ano, não conseguimos o palco e a carreta, mas conseguimos com a prefeita, deu umas barracas, a gente fez aí, perto, encerado, e um pouco. Graças a Deus, gostou, bateram palmas, apradiam, e o pessoal está aí, e nós já estamos até encerrando o Front Lorde hoje. Ô, Carlinha, aqui já virou uma tradição, o encontro aqui na Pocoquim? Não só na Pocoquim, como na Pocoquim inteira. Apesar de uma tradição existe, isso você sabe, outros também sabem, que no meio sempre tem um corpo que não quer ver o outro livro. Você entendeu minha palavra? Morro que não quer ver o outro livro. Então, aonde acontece, às vezes, certas desabensas entre amigos em companhia de reis. Acabou a companhia de reis, é tudo amigo. Pra que isso aí? Eu acho que a companhia de reis não é uma diversão. A companhia de reis é uma religião. É uma religião. Então, o devoto dos três reis que sai atrás daquele pano pregado num pedaço de bambu ou num pedaço de cabo de maçura com aquelas três imagens que a gente vê desenhadas naquele pano. Existe o respeito. Existe o respeito. E é aonde nós devemos respeitar. E não está havendo isso aí na nossa região. Pai, se Deus fizer, as coisas vão chegar no lugar. E eu quero parabenizar pelo seu trabalho, pela sua luta aqui na Mugovinha, na Coab 2 e na nossa tradicional quartinha. É isso aí. A gente, da mão do outro, fica até meio emocionado porque tem, você sabe, todo mundo sabe que tem apresentadores profissionais. Mas o pessoal gosta da gente, que a gente anima todo mundo. E fica aí, me pega daqui, me pega dali. Me pega no bom sentido, né? No bom sentido, pegando eu para fazer essas recordações que vamos deixando para todos os mocoquenses e todas as cidades vizinhas nossas por aqui. Hoje, eu fui feito um convite para fazer essa apresentação que estou fazendo aqui, uma em Tamaú e outra em Itapiratiba. E eu saí daqui, eu saí daqui e tem tanta gente para lá para invadir isso lá. É, reconhece o trabalho. Parabéns. A gente emociona e fica alegre, contente e todo mundo está dando valor para o seu trabalho. E sou uma pessoa que canto para santo rei, porque sou rebote e moça. Parabéns. Estou ao lado do Alarico de Sena. Alarico, como você é de bachada? Já tem uns 30 anos de bachada, né? A tradição passada de pai para filho, no caso de Deus. Ah, com certeza, de pai para filho, né? A gente vem inspirando aí nos parentes, no pessoal mais antigo que trazia essa tradição. E a gente continua levando agora. Parabéns. Sobre essa tradição mococa, aqui na mocoquinha, promovido pelo Carlos Vento e o Piabos, já no quarto ano. Quais as suas quantizações sobre esse moço que você participou hoje? Nossa, fica muito bom, né? Uma coisa muito bonita isso aqui nos faz, trovando. O pessoal ajuda aí. O pessoal faz uma coisa muito bonita, uma diversão para todos nós, é uma alegria também. Larico, o pessoal da região, a cidade da Reitão tem convidado muito a Política de Rede do Larico, pela organização, pelo grupo. Como você sente sendo responsável por esse mundo? Para nós é sempre uma honra. A gente tem vizinho, tem sido bastante convidado aí, bastante chamado para as cidades vizinhas aí. E é muito bom. A gente procura organizar certinho para estar sempre levados aí, adiante, né? Larico, parabéns pelo seu trabalho, pela sua embaixada, pela sua direção. Continuem firme com essa Política de Rede do Larico, que nos orgulha o nome de Mocópolis e nossos familiares. Obrigado, e eu que agradeço a vocês. E aqui nós vamos terminando mais uma reportagem. Quarto encontro de Política de Rede do Larico, que é o cara do Alto da Mocópolis. Que viajei, foi que estamos chegando agora.